Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos cantar um hino especial Foi a inspiração do nosso irmão Itamar, ancião de fartura Isso, vamos lá Que eu serei o vencedor nas orações Venho, ó meu Senhor, vem consolar-me A Ti louvarei, ó Brilhador Só em Ti encontro o refúgio A minha alma só descansa em Seu amor Ó Senhor, meu Deus, vem consolar-me Para que eu não vens morecer Sei que só Tu podes libertar-me Das minhas lágrimas eu sei que vou vencer Venho, ó meu Senhor, vem consolar-me A Ti louvarei, ó Criador Só em Ti encontro o refúgio A minha alma só descansa em Seu amor Ó Deus, ouve a minha oração Enquilha o Teu ouvido ao meu clamor Faz-me alcançar libertação Nas madrugadas buscarei a Ti, Senhor Venho, ó meu Senhor, vem consolar-me A Ti louvarei, ó Criador Só em Ti encontro o refúgio A minha alma só descansa em Seu amor É isso aí, pessoal A nossa alma encontrando o refúgio em Deus Vai ficar tudo certo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe